Olá amigos do portal tvprefeito.com. Eleições 2020. Teresópolis é conhecido pelas suas belas paisagens e fica localizada na região serrana do Rio de Janeiro. Dados do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de 2018, mostra que 125.908 eleitores estão aptos a votar. Vinícius Clausen, atual prefeito de Teresópolis, busca a reeleição pelo Partido Social Cristão, o PSC. Formado em administração de empresas, o cargo de prefeito foi o seu primeiro cargo político. O médico, Ari Bolandes Cúcio Júnior, atual vice, continua integrado à chapa para a eleição de 2020. O ator e diretor teatral Alex Castelar é o candidato a prefeito pelo DEM. Castelar é caxiense, mas passou toda a sua vida em Teresópolis. Geraldo Menezes concorre ao cargo de executivo municipal pelo PDT. Geraldo é advogado e ex-procurador municipal de Duque de Caxias. Pelo Avante, o policial militar Leandro Neves também entra na disputa para gestor municipal. A candidata a vice-prefeita é Norma Lima. Pelo PSDB, o candidato é o doutor Luiz Ribeiro. O médico já foi deputado estadual e federal. A doutora Leide foi homologada como vice da chapa. O atual vice-presidente da Câmara de Vereadores de Teresópolis, Pedro Gil, é o candidato pelo patriota. Gil já chegou a ocupar o cargo interinamente no município em 2018. O reverendo Roberto Pereira será o vice. Pelo PSOL, Rodrigo Koblitz disputa a prefeitura de Teresópolis. Koblitz é ex-funcionário do Ibama. Sua vice é Adriana Paganotti. Essas e outras notícias vocês encontram no nosso portal tvprefeito.com. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto